Amanda quer ser diplomata. Há um ano e meio, dedica a maior parte de seus dias aos estudos. O que me atrai na profissão é a possibilidade de representar o país. A ideia de que você pode ser a voz, vamos dizer, do povo brasileiro no exterior e representar a política internacional do país. Eu acho que essa ideia é muito interessante. Amanda disse se inspirar em outras diplomatas para mostrar que é possível conciliar a carreira diplomática com a vida pessoal. Aqui no Brasil não há muitas mulheres na diplomacia. E, para mudar o quadro, o Itamaraty acabou de lançar nas redes sociais a campanha Mais Mulheres Diplomatas. Em um país em que mais da metade da população é formada por mulheres, apenas 23% do corpo diplomático é feminino. E é justamente esse o objetivo da campanha do Itamaraty, aumentar o número de mulheres na instituição e assim a representatividade. Uma das funções do diplomata é representar o seu país. E se a gente fala de representatividade, eu acho que nós falamos também de qual é o perfil identitário do nosso país. E o nosso país tem mais de 50% de mulheres, o nosso país tem mais de 50% de pessoas negras, o nosso país tem pessoas com deficiência que são mais de 30 milhões. Então, eu acho que toda essa diversidade tem que estar contemplada na diplomacia brasileira. A campanha surgiu da constatação de que muitas mulheres são desestimuladas a prestar o concurso por preconceito. Um deles é de que não é uma vida para a formação de família. Adriana, diplomata de 16 anos, é casada e tem dois filhos. Assumiu postos na Argentina, Alemanha e Israel. E diz que, mesmo com as dificuldades, não tem dúvidas de que fez a melhor escolha. Eu olhando para trás, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu tomei a decisão correta. Eu acho que é uma carreira que eu gosto, eu gosto do trabalho que eu faço. Todos os postos que eu servi foram muito interessantes. E eu acho que também para a minha família, para os meus filhos, tem sido uma experiência muito rica. Vale a pena. E as dificuldades, para que elas sejam superadas, elas precisam também de mais gente participando e de mais gente lutando pela melhora.